Hello, hello! Bem-vindos à aula ao vivo! Me pediram muito! Então, hoje nós vamos aprender a música Believer do Imagine Dragons Uau! Vocês estão me contando aqui no chat que vocês já conhecem essa música, não é mesmo? E nós vamos aprender Eu, assim, não é muito o meu estilo, mas eu já ouvi, né? Já tinha ouvido aí por aí pela vida Mas nunca tinha cantado Vamos ver hoje aqui como é que vai ser esta letra Eu já vou logo dizendo Não é muito iniciante, não, tá bom? Porque é um pouquinho complicado Eu acho que, assim, tem bastante vocabulário? Tem! Legal pra aprender vocabulário Mas tem uma parte que o ritmo é Bem rapidão, assim, então Mas a gente vai devagarinho, tá? Vamos devagarinho E a gente vai aprender a cantar direitinho, tá bom? Então vamos lá Um beijo pra todo mundo que tá falando aqui no chat Fiquem em casa e aprendam com a prof Quero sair daqui cantando Arrasou, Letícia? Você vai sair daqui cantando sim ou com certeza? Let's go! Então vamos lá Um beijo, Maria Um beijo, Vivian Um beijo, Andrei Saira, Laura E Messias Um beijo Então vamos para a primeira Parte da música que já está aparecendo aí Como vocês já sabem agora Eu posso brigar com vocês ao vivo Com quem não está repetindo Em voz alta, tá bom, gente? Como eu sempre falo Eu vou ler a frase, tá? Você vai repetir em voz alta E depois a gente vai cantar no ritmo Por que repetir em voz alta? Já falei Porque você tem que treinar o seu músculo Pra fazer esses sonhos, tá bom? Que não são tão comuns na língua portuguesa, tá? Então a gente vai ler Depois a gente vai cantar, tá bom? Vamos lá, tô animada Antes de tudo Pra começo de conversa Quer dizer isso aí First things First Things Things I must say I must say All the words Olha a diferença de World Com Word Tá? Tem esse World A língua Ela sobe Faz assim, ó Encosta aqui no céu da boca Perto do dente Já a Word Não faz esse Com a língua, tá bom? I must say All the words Inside 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 My Head Ó H Head Tá bom? Estão repetindo comigo? Me conta aqui no chat Se vocês estão repetindo Eu quero saber se vocês estão repetindo em voz alta Vou doar 500 reais pra você Pode doar, manda aí Então tá, ó Quero ver quem tá repetindo mesmo Tá bom? Em voz alta Não adianta você me deixar cantando aqui sozinho Senão vocês não vão aprender I'm fired up and tired up I'm fired up Ó, junta aí com o fired, com o up Fired up and tired up Tired up Olha aí, junta aí, tá? Fired up And tired up The way that things have been O, u, u The way that things have been O, u, u Então tá bom Vocês já repetiram aí em voz alta Agora vamos cantar no ritmo mais ou menos aí devagarinho Tá bom? Pra você ir comigo Pra eu ir sozinha Eu vou cantar bem devagarinho Pra você conseguir ir comigo Então vamos lá One, two, three First things first I must say all the words inside my head I'm fired up and tired up The way that things have been No, u, u, u The way that things have been No, u, u, u Ah, muito bem Olha, agora arrasou Todo mundo falando que tá repetindo Isso aí Vai ficar salvo Uhum Então vamos lá Segunda parte Second thing Second Don't you tell me What you think That I could be Ó, é muito Tá? Tem que seguir nesse ritmo Second Thing Thing Second Don't you tell me Don't you Ó Don't you Don't you Don't you Tell me Repete aí Don't you Tell me What you think That I could be Second What you think That I could be Second I'm the one At the sale I'm the master Of my Sea Oh The master Of my sea Oh Uhum Então tá bom Vamos cantar agora Essa segunda parte Tá? Se prepara aí Puxa o ar Tira a vergonha E vamos comigo One Two Three Second Thing Second Don't you Tell me What you Think That I Could be I'm the One At the sale I'm the master Of my sea Oh The master Of my sea Oh Oh Aí agora Vem Rapidinho Agora é a parte Difícil Se você passar Nessa parte Que vem aí Agora Arrasou Já vai conseguir Cantar a música Toda Tá bom? Eu tô repetindo Minha mãe me olhando Como se eu fosse Noida Sem problema O negócio É Aprender Tô vendo Os comentários Aí Tá gente Pode ir comentando Que Eu tô vendo Vamos lá I was broken From a young age Taking my soul King To the masses Writing my poems For the field That looked at me Took and me shook And me feeling Me singing From headache From the pain Taking my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty Through the Ah Teacher Me salva Calma Vamos lá A minha cachorra Veio me visitar aqui Tá me lambendo Como eu falei na outra live Quem tava na outra live Viu que eu Não posso começar A dar aula Que ela Vive assim Vira uma outra cachorra Ai Quero passear Quero andar Quero chilambê Quero pular Fico o dia todo Deitada Mas enfim I was broken I was broken From a young age I was broken From a young age Taking my soul King To the masses Taking my soul King To the masses Writing Ó Vamos lá Essa palavra É um pouco difícil De pronunciar mesmo Tá Lembra disso Tá do leão Writing Writing My poems For the few For the few That looked Aí isso aqui ele fala tão rápido Que você não vai nem falar esse To To Que ele fala They looked At me Took To me Shook To me Feeling Me Mas ele fala They look They look At me Took Eita They look At me Took me Shook Me Feeling Me É assim They looked At me Took Me Shook Me Feeling Me Tá Essa parte é difícil mesmo Tá bom Singing From the heartache From the heartache From the pain Take up My message From the veins Speaking my lesson From the brain Must be love on the brain Quem conhece a música? And it keeps cursing my name Brain Cérebro Sing The beauty Through the Aí ele fala Pain Peraí Pausa pra água Show Então vamos lá Vamos cantar essa partezinha aí Vocês repetiram comigo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Repete essa parte bem devagar Por favor É muita coisa Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou Vamos fazer o seguinte então Essa música é complicada de cantar Sim Messias É Mas dá Tá bom Eu vou cantar essa parte aqui devagarinho E depois Volta Volta E depois a gente E depois a gente Eu repito de novo Já que vocês pediram aí Pra repetir Porque é devagarinho Tá Voltou 1, 2, 3 I was broken From a young age Taking my soul King To the masses Writing my poems For the few That looked at me Took me Shook me Feeling me Singing From heartache From the pain Take up my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty Through the pain Conseguiram? Ah Quero ver Fala Comenta aqui Se conseguiu ou não Comenta 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 Nossa Muito difícil É difícil Mas dá Tá bom É só Nível hard A Ellen Suelen Tá falando Nível hard É Um pouquinho Mas dá pra Dá pra Aprender Gente Vamos lá Vocês pediram Agora vocês tem que Agora que eu tô vendo o vídeo ali Que eu tô caindo Gente Tá Tá Vamos pro refrão Bem Esse é muito fácil E Amanda Muito bem Pedrinho também Evelyn Mais ou menos Tá ótimo Mais ou menos Tá ótimo Quase A Sarah Também tá ótimo Maria Quase Mais ou menos Consegui Ó Quem conseguiu mais ou menos Já tá Show É assim mesmo Primeira vez Gente Primeira vez Vocês não podem esperar a perfeição Então vamos lá Refrão Refrão Todo mundo vai conseguir Bem You made me a You made me a Believer Believer O que? Bem You break me down You build me up Believer Believer Muito bem Vamos pra segunda parte já Depois a gente vai cantar o refrão de novo Então não tem importância Third Third A gente prendeu First Things First Depois vem Second Things Second E agora o que? Third Things Third Em terceiro lugar Third Things Third Send a Prayer Mande uma Prayer Uma oração To the Ones Up Above Pra aqueles lá de cima To the ones Up Above All the hate That you've heard All the hate Hate That you've heard Hate Heard Hate Heard Hate Heard Pegou? Sim Então tá bom Has turned Your spirit To a dove Has turned Your spirit To a dove Your spirit Up Above Então vamos cantar Essa parte Vamos lá Então One Two Three Third Feast Third Send a Prayer To the Ones Up Above All the hate That you've heard Has turned Your spirit To a dove Oh Uh Your spirit Up Above Uh Uh Aí agora Vem a parte Falta só Essa parte Pra vocês Aprender A música Toda hein Ah não Quase Então vamos lá I was choking In the crowd Building my rain Up in the clouds Falling like ashes To the ground Hoping my feelings They would drown But they never did Ever lived Abbing And floating Inhibited Limited Till they broke up And it rained down It rained down Like Vamos devagar O refrão Consegui Yes Oliveira Arrasou Como é que fala? You're You're You are Junto You're Ah You've You You com have You've You've Tá Melhor parte É o refrão Mais fácil Realmente Beijo Maria Te amo Thank you Vamos lá Vamos lá então Vamos cantar devagarinho agora Essa partezinha aí Que essa parte é a parte difícil Tá Eu sei Essa é a parte A parte mais difícil da música Mas se vocês conseguirem Acabou Já vão poder aí Sair cantando Pela casa Que agora não pode sair cantando pela rua Mas pela casa a gente pode cantar Pode até fazer show na varanda Que tá sucesso Então vamos lá One Two Three Comigo I was choking in the crowd Building my rain up in the clouds Falling like ashes to the ground Hoping my feelings they would drown But they never did ever lived Ebbing and flowing Inhibited, limited Till it broke open and rained down It rained down Like Vamos pro refrão Hey You make me a You make me a Believer Believer O que? Pain Pain You break me down You build me up Believer O que? Believer Vamos lá Pain I let the bullets fly Violet and rain My life My love My drive They came from Pain You make me up You make me up Believer Believer Me conta aí Me conta aí Se vocês conseguiram cantar até agora Qual foi Me conta qual foi a palavra ou a frase mais difícil até agora que você viu aqui na música Me conta Me conta aqui nos comentários a palavra ou a frase mais difícil até agora Me conta Me conta, me conta, me conta Eu queria um link pra divulgar a live É só apertar em compartilhar Aqui embaixo do vídeo, compartilhar E copiar link Ou então já mandar direto pelo WhatsApp Beijo, Vivian Só o refrão Tá bom, ué? Me conta aqui nos comentários a palavra Estou aprendendo Estou pegando o jeito Ok, Samu Isso aí Tem que ir pegando o jeito Me empolgando que nem doida É das minhas Essa animação do professor é contagiante Tem que ser Animada Senão não dá, né? Muito legal Estou empolgada Isso aí, gente Só tá bom Vamos pra última parte da música Vamos pra última parte da música Que é Pra terminar Ele fala o quê? Last things Last E por último, né? Last things Last By the grace Of the fire Fire Ó, fire Lembra? But I set fire To the rain Watch the burn As I touch your face Adele Of the fire and the flames 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 You're the face Olha aí, ó You're the face Of the future 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 The blood in my veins O sangue das minhas veias The blood in my veins O uuuh The blood in my veins O uuuh But they never did ever live Ebbing and floating Inhibited, limited Till it broke up And it rained down Tá, vamos devagar, né? Vocês pediram pra ir devagar nessa parte But they never did ever lived Repetindo de novo Repetindo de novo é ótimo, né? Repetindo But they never did ever lived Ebbing and flowing Inhibited 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 Limited Till it broke open And it rained Esse rained Com down Você junta Fica tipo Uma palavra só Rain down Rain down Any rain down Like Tá bom? Eee Vocês repetiram Voz alta, gente? Deixa eu ver O que vocês estão falando Eu não consigo Não sei A maioria é difícil Essa parte é Ó Tem uma palavra que eu não entendi direitinho Sim Essa parte do rapidinho aí Eu sei que é difícil O refrão é legal Sim, o refrão é tranquilo Né? Tem certeza que eu vou conseguir Isso aí, Amanda É assim que eu gosto Beijo, Lorena O bom é que eu aprendo duas músicas ao mesmo tempo Gente, olha só Vou falar uma coisa pra vocês A minha memória é ruim Eu aprendi inglês Com assim Associação com música Então cada palavra Eu sei uma música diferente Pra cada palavra aí Se eu for cantar Todas as palavras que eu sei aí Lendo Uma música A gente canta 70 músicas em uma só Porque é assim que Eu gravo Agora eu estou repetindo em voz alta Beijos, Adora Olha só Ó Aí a Evelyn respondeu a frase mais difícil But they never did Ever lived Ebbing and flowing Inhibited Limited Till it broke É Essa parte é difícil Por quê? Eu vou cantar Todas as palavras que eu sei aí Lendo Essa parte é difícil Não é nem porque assim As palavras são difíceis É porque é rápido Né? Ele canta muito rápido É isso aí Inhibited 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 Tá bom? Repetiram? Inhibited Kiss, Amanda Então vamos lá Vamos cantar agora Pra terminar Vamos cantar Essa partezinha Que a gente acabou de aprender E a gente já emenda No refrão Aí acabou Tá? Mas Por favor Parte final Agora Não me deixe cantando sozinha Não é mesmo? Você sabe que eu fico triste Cantando sozinha Não gosto Choro Vou chorar Aquela, né? Dramática Canta comigo Tá bom? Gente, me avisa Quando estiver caindo assim Que agora que eu percebi Que eu fico caindo Pelo lado Não tô entendendo aqui Tá bom Por favor Vamos lá Vamos lá One Estão preparados? Ready Set Go Less things Less By the grace Of the fire And the flames You're the face Of the future The blood in my veins O que? O que? The blood in my veins Isso aí Vocês fazem o pain O que? Believer Vai lá, o pain Pain You break me down You build me up Believer Believer O que? Pain I let the bullets fly You'll let them rain My life, my love, my drive They came from Pain You made me up You made me up Believer Believer Muito bem Gente Ó, eu sei que assim De primeira Tudo é muito complicado Tá? Mas ó Prática Leva a perfeição É só Praticar, praticar, praticar Repetir, repetir Repetir Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Tá? Ter aquela parte difícil Eu sei que vocês conseguem Assim que o vídeo For pro ar Se é ao vivo Você vai poder mudar As configurações ali Botar mais devagar E vai poder Repetir mais devagarzinho E ir pegando o ritmo Tá bom? Agora deixa eu ver Vocês podem mandar aqui Nos comentários Que música vocês querem ver Na próxima E quanto que vocês querem Eu posso fazer ainda Essa semana Se vocês quiserem Uma outra live Radioactive Conheço essa música Eu só lembro Dessa palavra agora Mas eu conheço Deixa eu ver aqui Eu sei Eu sei até Muito de inglês E a metade que aprendi Foi com os vídeos E aulas da Tietchan Silvana Oh, beijo Vivian Que legal Tem algumas palavras Que eu consigo pronunciar Isso aí, Messias É assim que a gente Treina a pronúncia, gente Depois vocês vão conseguir E ler uma palavra E vão saber Como é que pronuncia Porque vocês já lembram Da música Como é que canta Só estou com dificuldade Na parte difícil A parte difícil É difícil mesmo É só treinando Treinando Que eu sei que você consegue Adorei essa professora Primeiro vídeo de muitos Obrigada, Diego Bom te ter por aqui Ativa o sininho Obrigada, Maria Beijo, Maria Vitória Gente, vocês ativaram o sininho Primeiro Vocês deixaram o like Por favor, gente Deixa o like Ativa o sininho Para vocês não perderem As próximas lives Os próximos vídeos Tem que ativar o sininho Tá Estão me pedindo Summertime Deixa eu ver mais o que Bad Child Da Tom's and I Ainda não conheço Beijo, Ashley Ainda não conheço Outra música Sem ser Dance Monkey Que já está Com mais de 200 mil Views aqui no canal Se você não viu ainda Já pode ver Na próxima Ensina a cantar Da Billie Deixa eu ver Natural Radioactive Só não sei cantar Muito bem You should be sad Ah, you should be sad Healthy You should be sad You should be sad Muito bem Eu estou deixando Eu estou vendo Todos os seus comentários Tá One minute, please Então, gente Olha só Faz o seguinte Me sigam lá no Instagram Tá Que hoje mesmo Postei um vídeo novo lá São conteúdos Diferentes O conteúdo do YouTube E o conteúdo do Instagram Tá bom Não esqueça De deixar o like Se você gostou É Ativar o sininho É muito importante E assim que terminar aqui Você pode comentar Aqui embaixo Porque esse chat Vai sumir, né Então você pode comentar Aqui embaixo do vídeo Assim que acabar Qual música você quer ver No próximo Tá bom Porque aí fica ali Eu vou poder saber Tá bom Porque esse chat Vai sumir Quando o vídeo for pro ar Muito obrigado Pela companhia Espero que vocês tenham aprendido E se não aprendeu Repete 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 A prática leva à perfeição Como eu sempre falo Repita que você consegue Tá bom Beijo Stephanie Beijo Tuani Vitória Marta Ashley Maria Lorena É Ah Ah Isso foi muito bem Eu tava pensando aqui Rapidinho Eu já tava terminando E se a gente cantar A música toda agora Vocês cantam comigo? Se eu cantar do começo Até o fim Vocês cantam comigo Rapidinho? Antes de terminar Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora O que vocês acham? Comenta aqui A gente pode então Cantar do começo Da música Até o final Pra ver se vocês Aprenderam mesmo Última chance De vocês cantarem comigo Vamos? Então vamos Vamos lá Vamos lá Que agora eu me empolguei Canta e depois Acabou, hein? Terminou, hein? Vamos mais ou menos No ritmo Não vamos tão devagar Mas não Agora é o nível hard Vamos lá One Two Three First things first I'ma say All the words Inside my head I'm fired up And tired Of the way The things have been No The way The things have been No Okay Second thing second Don't you tell me What you think That I could be I'm the one At the cell I'm the master Of my CEO The master Of my CEO Devagar Agora pra vocês irem comigo I was broken From a young age Taking my soul To the masses Writing my poems For the few That looked at me Took me Shook Feeling Singing From heartache From the pain Take up my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty Through the Through do quê? Bang You build me up You make me a believer O quê? Believer Comigo Não deixe cantando sozinha Pain You break me down You build me up Believer Believer I let the bullets fly Or let them rain O quê? My life My love My drive They came from Pain You made me up You made me up Believer Believer 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 3, 4, 3 4, 3, 3 4, 3, 3 All the hate That you've heard Has turned your spirit To a dove 2, 3, 3 4, 3, 3 4, 3, 3 5, 3, 3 Devagar Para vocês acompanhar Agora I was choking In the crown Building my rain Up in the clouds Falling like ashes To the ground Hoping my feelings They would drown But they never Did ever Leave Ebbing And floating Inhibited Limited Till it broke up And it rained down It rained down Like Só vocês agora Pain You made me up You made me up Believer Believer Só vocês Pain You break me down You build me up Believer Believer Pain I let the bullets fly I let them rain My life My love My drive They came from Pain You made me up You made me up Believer Believer Para acabar Para acabar Last things Last by the grace Of the fire And the flames You're the face Of the future The blood in my veins Oh The blood in my veins Oh But they never Delivered The ebbing And flowing Inhibited Limited Till they broke up And it rained down It rained down Like Só vocês Pain You made me up You made me up Believer O que? Believer Hã? Pain You built me up You break me up Believer Believer O que? Pain I let the bullets fly I let them rain My life My love My drive They came from Pain You made me up You made me up Believer Believer Hã? Cantaram? 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 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Quero ver Sim Claro Sim Ah Isso aí Gente Agora gostei Agora eu gostei No final Todo mundo cantando junto Foi lindo Lindo Não vi Mas eu senti Vocês cantando comigo Tá bom? Ó Beijos Beijo Yasmin Beijo Arthur Pain Muito bem Coloca a tradução da música Ó Vou deixar o meu site aqui embaixo Que se vocês quiserem cantar no karaokê Sem a voz da pessoa, né? Vocês podem entrar no meu site Que tem o Que tem lá o O karaokê pra vocês Deixa eu ver O que vocês estão falando É isso, gente Muito obrigada Te acompanho o tempo E você me ensinou muita coisa Obrigada Que bons Caio É isso aí Beijo Caio Beijo Sairon Beijo Vida de gêmeos Beijo Arthur Beijos Bianca Stephanie Muito obrigada Pela companhia E não esqueça Assim que terminar o vídeo Ativa o sininho Dá o like E comenta aqui no vídeo Assim que acabar o chat Comenta no vídeo Qual música você quer ver Na próxima aula ao vivo Tá bom? E quando? Bye Tchau